Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do mercado da bola europeu. Já tá passando aí na tela um vídeo pra você se inscrever no canal e também deixar aquele like firmeza, beleza? E segundo veículos da imprensa portuguesa e italiana, foi divulgado nessa quarta-feira que o meio-campista do Internacional já está acordado com o Porto de Portugal, que pretende inclusive contratá-lo na próxima janela de transferência. Reserva no Internacional, o meio-campista Valdívia pode deixar o clube gaúcho nas próximos meses. Nesta quarta-feira, 10 de maio, o site italiano Tutomercato revelou que o Porto já fez os primeiros contatos para contratar o jogador. O jornal português A Bola também noticiou a possível negociação. No começo do ano, alguns clubes demonstraram interesse na contratação do atleta de 22 anos, em especial Corinthians e Palmeiras. Desde 2013, atuando na equipe profissional do Internacional, Valdívia é um dos jogadores mais queridos e identificados com a torcida colorada. Na atual temporada, no entanto, ele tem sido deixado um pouco de lado pelo técnico Antônio Carlos Zago. Apesar de ter entrado em campo em 19 partidas, ele só foi titular em 6 oportunidades e marcou apenas 2 gols com a camisa do Internacional de Porto Alegre. Eu entendo que se vender, eu acho que é pior para o Inter. Se eu fosse o Inter, eu investia um pouco mais no Valdívia. O Valdívia é um bom jogador, identificado com a torcida. Talvez seja a questão de confiança, depois desse baque que o Internacional tomou no final do ano passado, caindo para a Série B. Alguns jogadores levaram algum tempo para se recuperar. Está certo que o Inter não tem tempo para isso, é um clube gigante e precisa o quanto antes voltar para o seu lugar, que é na Série A. Mas eu acho interessante o Internacional, achava interessante o Internacional manter esse jogador no elenco. A não ser se foi por um caminhão de dinheiro. É válido lembrar, o Valdívia tem apenas 22 anos, ele é muito jovem. Mas enfim, é uma negociação que saiu no site da Fox Sports. Os clubes, alguns jornais da Europa já estão noticiando uma possível negociação. Eu vou acompanhar tendo novidade, como vocês já sabem, o canal é super atualizado. Eu jogo aqui no canal e vocês vão acompanhando tudo de perto do mercado da bola internacional, europeu e nacional. Beleza? Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2, deixa aquele like. Forte abraço, valeu!